Música E seja o único Não importa Quanto tempo vai durar Não, não vou dar o que eu vou pensar Com minha vida, a paz e a guerra Sou de novo, eu não sei o que mostrar Quando eu tenho que passar a terra É que nada vai parar Eu vou erguer na janela Quando eu tenho que passar, eu vou me encantar Quando eu tenho que passar A paz e a guerra 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 Eu não vou dar o que eu vou pensar Eu não vou dar o que eu vou pensar Eu não vou dar o que eu vou pensar Com minha vida, a paz e a guerra Eu não vou dar o que eu vou pensar Eu não vou dar o que eu vou pensar Ai, como é que você quer, ai, como é que você quer Amém.